Fala aí pessoal, beleza? Aqui tá o final Gabriel do canal Havoc Gamer. Bom pessoal, hoje eu vou ensinar passo a passo aí pra vocês de como configurar aí o seu G910 passo a passo, ok? É um processo extremamente simples, mas que muita gente também dá uma empacada na hora de fazer a configuração dele, né? Então eu vou mostrar passo a passo, tá? Se você quiser ir do G-Hub, né, não vou ensinar usando o gaming software antigo, porque ele é muito desatualizado, tem muita função faltando e já é muito bugado, ok? Então, não recomendo a versão muito antiga dele, recomendo o G-Hub que tá sempre sendo atualizado pela Logitech. Já ensinei passo a passo de como instalar ele, tá? O link vai estar aí na descrição se você tiver dúvida ou não tiver ele. Então, eu vou abrir ele, hoje eu vou ensinar vocês a configurar o G910, aqui tá ele, tá? Ah, funciona pra o G915, G815, G810? G910? Não sei, pessoal. O procedimento que eu vou ensinar é pro G910, tá? Tanto pra V1, né, que é aquele que tem o apoio de pulso um pouco maior, né? E tanto também pra questão do V2, que é esse daqui, ok? Então, o procedimento é idêntico aos dois. Então, vamos lá. Clica aqui em cima dele. Primeira coisa, pessoal, eu acabei de instalar o software, tá? Pra mostrar, estruturar o passo a passo pra vocês. É você vir aqui na aba de configurações G910 e ver se tem alguma versão do firmware disponível, tá? Se tiver, apertem atualizar, ele vai fazer tudo automaticamente, ok? Aqui em inicialização do dispositivo, eu recomendo deixar habilitado, né? Que é pra ele desligar e ligar o dispositivo conforme a suspensão do Windows, né? Pra economizar energia. Então, bom, a primeira página que a gente vai ter aqui é o Light Sync, né? Que é a sincronia de iluminação com outros acessórios. Ou também a questão de você escolher um efeito pra o seu teclado. Então, vamos lá. Aqui embaixo, você vai ter essa opção aqui, ó. Sincronizar opções de iluminação. E você pode sincronizar com outros acessórios da Logitech, se você tiver, ok? Lembre-se que só funciona com o efeito fixo, o ciclo de cor e a respiração, ok? Funciona também com o sample de tela e o visualizador de áudio, tá? Com onda de cor, luzes e estrelas, exopress, não sei como é que se pronuncia isso. Não funcionam, beleza? A sincronização é desligada, ok? Porque eles são apenas de uma via de iluminação. Então, eles não têm como reproduzir esse tipo de iluminação a mesma do teclado, beleza? Nesse caso aqui, você pode escolher o efeito que você quer desse desligado a qualquer um deles. Eu vou colocar o meu favorito, que é o Onda de Cor, né? Aqui em tempo real, ele já mostra pra você no software o que tá acontecendo no periférico, tá? Você não precisa ficar aplicando o perfil e etc, não. Aqui você clicou, ele já vai. Pode escolher o efeito, tá? Tendo o efeito, você pode escolher o ciclo que você quer. Exemplo, você pode deixar ele na horizontal, pode deixar, por exemplo, indo pro centro, né? Então, as duas laterais vão pro centro. Na vertical, por exemplo, fica muito legal, também dá um efeito bem da hora. A taxa, você pode deixar ela tanto mais lenta, tanto super rapidona. Aqui fica muito rápido, mas eu acho que fica exagerado. Eu gosto de deixar normalmente aí 2000, tá? Vou deixar aqui uns 2000. Beleza, 2000 normalmente é a velocidade que eu deixo. Dependendo do efeito, você consegue escolher também o brilho, né? Deixa eu ver aqui, se eu não me engano. Ou o teclado não dá, agora eu não lembro, pessoal. Alguns efeitos, você dá pra você escolher o brilho, né? E, ó, pode escolher, às vezes, dependendo do efeito, por exemplo, o número de estrelas, as cores deles, né? Você tem aqui a tabela, né? Você tem o hex, né? Da coloração. Você pode escolher uma cor muito precisa. Você pode criar aqui pré-definições. Então, por exemplo, ó, eu quero um verde. Você escolhe o tom do verde, eu escolho o hex ou o RGB. Aqui você coloca o tanto da cor de cada um. E aperta aqui em mais, ele vai adicionar uma pré-definição pronta. É pra você adicionar a hora que você quiser, ok? Bem simples, não é mesmo, pessoal? Então, bom, aqui é isso. Você escolhe o efeito que você quer, velocidade e tal. Aí você vem pra freestyle, o que que tem aqui, pessoal? Aqui você pode escolher tecla por tecla. Você pode escolher, por exemplo, aqui, a tecla, por exemplo, WSD. Vou escolher aqui, sei lá, vermelho pra deixar WSD. Você clica, ele já fica, tá? Ou eu posso clicar manualmente também as letras que eu quero, tá? Aí, ó, posso mudar tudo e tá mudando tudo o meu teclado aqui, ok? Então, bom, posso vir aqui, ó, os modificadores do Windows, as setas e afins, tá? Daí é só você ir mudando por aqui. Pode escolher manualmente uma a uma, né? Ou você pode pegar e escolher aqui, por exemplo, logotipo e colocar uma cor específica que você queira, por exemplo, né? Aí, pessoal, isso pode criar o seu próprio tom de coloração, tá? Aqui você tem os efeitos também que você pode criar, né? Mas aqui você não consegue fazer nenhuma animação, ok? Aqui é pra você deixar uma cor fixa, mas várias cores que você quiser, ok? Você consegue até apagar se você quiser. Vem aqui e escolhe o preto, né? Mas aí você apaga a tecla, ok? Simples, né, pessoal? Então, aqui em animações, você tem os efeitos, tá? Que já vem com o da Logitech, né? Que são esses daqui. Então, por exemplo, vou colocar esse vertical aqui, né? Que é um efeito que ele vai, por exemplo, pode deixar de cima pra baixo, de baixo pra cima. Ele vai fazendo um efeito de coloração. Pode escolher a velocidade também. Você pode criar aqui, ó, adicionar uma nova animação, tá? E você pode criar. Eu não vou ensinar a criar porque nem eu sei criar direito. É bem estranho, bem confuso de fazer aqui, mas você pode criar também, tá? Depois eu vou dar uma estudada melhor pra ensinar vocês certinho como que faz aí pra você fazer uma animação própria, ok? Então, vamos deixar um aqui, o Lighting, por exemplo, tá? Deixar aqui em 50 milissegundos que eu acho que fica mais legal. E o que ele vai fazer, pessoal? Se vocês quiserem efeitos aí que tenha na internet, você pode vir aqui, ó. Veja os efeitos de iluminação mais recentes. Espera carregar. Aqui, pessoal, você pode escolher qualquer outro teclado, tá? Não precisa ser exatamente o seu teclado. Só que lembre-se que se ele tiver teclas a menos ou a mais, ele vai ficar bugado o sistema de iluminação. Então, a minha recomendação é você escolher o teclado que você tem, ok? E aqui você vai ter os efeitos, né? Aí você escolhe o efeito que você quiser. Vamos escolher, por exemplo, aqui do Cyberpunk. Você vai ter o nome do autor. Uma breve visualização aqui com um gifzinho de como que é, né? A iluminação, pra você ter uma ideia. Aqui você tem uma descrição que ele colocou. Tantas de pessoas colocaram os favoritos. E aqui o tanto de downloads. É só você apertar aqui em download, ok? Olha lá, ele vai começar a baixar. Normalmente já são levinhas, né? Tem 1, 2 MB. Então, vai baixar rapidinho. Pode voltar aqui. É só apertar aqui no logo. Ele volta pra página inicial. Espera ele baixar. Vai aparecer uma mensagem aqui embaixo. Veia lá. Aqui você pode aplicar agora ou agora não. Vou colocar em agora não. Vou mostrar pra vocês. Ele já fica aqui, ó. Tá vendo? Nova iluminação, ok? Olha lá. Você pode editar algumas também, né? Então, vai vir pra aquele menuzinho. Você pode editar do jeito que você quiser. Depois eu quero dar uma estudada melhor, né? Pra não salvar, porque eu não mexi em nada. E esse daqui é o efeito, né? Tá dando um efeito bem legal aqui, ó. Consegue mexer na velocidade, alguns, né? Demora um pouquinho pra aplicar o perfil, né? Porque normalmente esses perfis são bem pesados, né? Pro teclado, né? Afinal, ele tem que mexer com todas as teclas, né? E aí tá, ok? Então, vamos lá. Agora eu vou demonstrar aqui pra vocês a segunda guia, que é a guia de atribuições, né? São as suas macros. Aqui, pessoal, a gente tem todas as macros, né? No meu caso, as nove macros que tem nas 910. Então, você vai ter os perfis aqui, ó. M1, M2 e M3, ok? Pode, por exemplo, escolher, né? Você pode criar suas macros por aqui. Ou você pode vir, por exemplo, sistema, ações, escolher uma que você quiser. Exemplo. Você pode vir, por exemplo, reproduzir e pausar. Você vai arrastar ela até o botão que você quer, ok? Por exemplo, eu quero aqui no lugar do F1, por exemplo. Coloca aqui, por exemplo, entendeu? Então, é só você colocar e fazer aí do jeito que você quiser em cada um dos botões, beleza? Ele já vai ficar aparecendo. Eu não vou mudar nenhuma nesse caso, tá? Mas você pode mudar a hora que você bem entender pra qual botão você quiser. Você pode fazer comandos e tal. Depois eu vou fazer o meu, né? Por exemplo, vou colocar Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, em todos esses botões que vai me ajudar muito, beleza? Bom, aqui você pode mostrar a iluminação do comando. Bom, pessoal, aqui vai um complemento interessante pra você sobre essa parte aqui de iluminação. Essa parte, se você apertar aqui, é mostrar a iluminação do comando. Lembrando que ela só funciona quando está com o Freestyle. Ela não funciona quando está com nenhuma pré-definição e nenhuma animação, tá? Só com o Freestyle que funciona. Uma dica, deixem também essa iluminação de perfil desativada, tá? Perfil Persistente, porque daí se você tiver algum jogo que interage com o teclado, são muitos e muitos jogos que fazem isso, se isso aqui tiver em perfil persistente, ele não vai controlar a iluminação do seu teclado. Ele vai ficar no efeito que você deixou. Então eu recomendo que vocês deixem aqui, porque tem vários jogos que reagem com o teclado e é sensacional. Aí, pessoal, quando vocês ativerem essa opção aqui, mostrar a iluminação do comando, ele vai te deixar escolher ou já vem pré-definido as cores que você quer. Por exemplo, vermelho pro Windows. Por exemplo, pessoal, aqui ó, tá na verdade um amarelo que vocês não conseguem ver muito bem pela minha câmera tá meio bosta hoje, né? Aqui é um azul escuro aqui pra ver se melhora um pouco, né? Aí você pode escolher a cor que você quer. A edição tá rosa e assim por diante, tá? Daí conforme você for colocando, né, esse de acordo com cada categoria, ele vai mudando aqui, ó. Por exemplo, aqui ó, tá esse azul, né, pra produtividade, o rosa que é de edição e esse último aqui, pessoal, que eu coloquei de navegação como exemplo, tá? E funciona pra todas as macros, tá? Olha só. Aí conforme você for colocando, né, ele já ativa automaticamente. E aqui, pessoal, você clicando no perfil, ele já troca o perfil ali do software, tá bom? Pode ver que ele troca até a iluminação aqui, ó, de acordo com cada comando. Na M3 eu ainda não configurei, eu configurei a M1 e a M2 apenas, né? A M2 eu deixei pra trabalhos, né, e a M1 eu deixei pra games, né? E aqui a outra eu nem configurei ainda, né? No caso a terceira, né, perdão. No caso aqui a terceira eu nem configurei ainda. Mas aqui o G-Shift é se você tiver o volante da Logitech, né? Nesse caso eu não tenho, né? Aqui, pessoal, eu recomendo vocês travarem isso daqui se vocês não quiserem por perfil, tá? Porque se você criar uma macro, por exemplo, e você vai ter que... se você quiser usar em todos os perfis, você vai ter que colocar em todos os perfis, então ele vai trocar. Aqui ele usa um perfil por padrão, ok? Então você pode deixar, por exemplo, um pra games, outro pra dia-a-dia, né, ou pra trabalho, e o outro pra Windows e internet, né? Exemplo do que você pode fazer. Eu acho que fica muito mais organizado do que por perfil nesse caso. E aqui a gente tem o modo de jogo, tá? Que eu também recomendo deixar travado. O que que é aqui, pessoal? Aqui, essas teclas que estão nessa cor aqui, ó, são as que estão bloqueadas por padrão, que já vem de fábrica, assim, ok? Que são as teclas do Windows, e esse botão aqui, que se eu não tô enganado, nem sei que botão que é esse. E você pode bloquear os outros botões que você quiser escolhendo eles. Exemplo. Vou bloquear, por exemplo, o Print Screen, Scroll Lock, e o Pause Break. Vamos lá, como exemplo. E o Noon Lock também, que eu gosto de... porque às vezes eu jogo GTA, às vezes eu acabo batendo o dedo que sem querer. Ó, os que estão em azul foi o que você bloqueou, tá bom? Você pode vir em qualquer um deles, menos esses daqui, né? E você pode apertar de novo e ele volta a funcionar quando o botão do modo de jogo estiver desativado, ok? Então, quando estiver ativado, ele vai bloquear todas as teclas que você marcar, ok? Então, se você bloquear todo o teclado, quando você ativar o modo de jogo, ele vai bloquear todo o teclado, ou os botões específicos que você clicou. Bom, eu acho que apresentei praticamente tudo, né? As macros, depois eu vou fazer um vídeo separado de como fazer macro, tá, pessoal? Então, deixa eu jogar aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Um procedimento super simples aí de como configurar o G910. Espero que eu não tenha ficado confuso, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!